O que nós precisamos é de votos. E até ao dia 24 de setembro nós vamos, de rua em rua, de local em local, considero em conselho, esclarecer os madeirenses, os porto-santenses, para termos uma grande maioria. Para não precisarmos de ninguém para governar, continuar a dar desenvolvimento a esta região, para que os filhos da Madeira e do Porto-Santo não tenham de sair daqui com o continente, tem que fazer muitas vezes em busca de oportunidades. Por este movimento de um observador, como sabem, que parte do governo de Estado é um bocadinho insólito que a Madeira tenha pecado a meio, mas os filhos vai continuar em setembro e esperaremos que nos acolhemos a respeito das pessoas. Obrigado.